Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa, preparada pelo Espírito Santo de Deus para a sua vida, para o seu lar. Nós estaremos aqui hoje com convidados, estaremos louvando a Deus da TV Sinec, com o programa Sueli Ubaldo em conexão para você. Receba aí, em nome de Jesus, louvando comigo neste momento. Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que tanto sofrer? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que tanto padecer? Meu Deus Não vou suportar Meu Deus Quero parar Meu Deus Meu Deus Tenho que continuar A jornada é difícil Não posso parar Deus A jornada é difícil Mas contigo Confio Que vou chegar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Por que tanto sofrer? Meu Deus Meu Deus Meu Deus, por que tanto padecer? Meu Deus, não vou suportar Meu Deus, quero parar Meu Deus, tenho que continuar A jornada é difícil, não posso parar Meu Deus, tenho que por ti tudo suportar Glória a Deus, contigo Senhor Nós temos que tudo suportar Então suporte, vá em frente Jesus está voltando É só mais um pouquinho Vale a pena com Cristo no barco Vai tudo bem, receba a tua vitória aí E daqui a pouquinho estaremos voltando Um breve comercial A nossa alegria é você Primeiro lugar, em todo lugar Vinte e quatro horas no ar Eu profetizo Pensa um milagre e vitória Na sua vida O inimigo tentou te parar Mas não conseguiu Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade No momento em que a tempestade vier Te afogar Ele vem com toda autoridade Paz do Senhor, meus irmãos Aqui quem fala com você é o Bispo Reinaldo Ferreira Do Ministério Apostólico Novo Tempo Eu venho convidar você para assistir o programa Uma Nova História E aqui na TV Sinec Todas sextas-feiras Às quinze horas Eu conto com a sua audiência Eu conto com você Todas sextas-feiras À quinze horas O programa Uma Nova História Que Deus abençoe tua vida Paz do Senhor, pessoal Aqui quem fala com vocês É o Ministério Apostólico Novo Tempo Nós queremos mandar um abraço A todos os internautas da TV Sinec Nós estamos com você aqui Todas as sextas-feiras Às quinze horas Com o programa Uma Nova História Olá, de volta aqui com você Meus queridos internautas Mais uma vez junto com você Olha, eu fico com tanta saudade Olha, oito dias, né? A gente fica sensível Sete dias E eu fico assim ansiosa Para chegar aqui Para poder estar passando para você A alegria do Espírito Santo Para a sua alma Nos louvores Através das mensagens E eu quero te dizer Que você é muito precioso Para o Senhor Jesus Viu? Eu quero você sempre comigo Sempre, né? Nós estamos ali no YouTube também No canal Celio Baldo E também na TV Sinec Se você quiser pegar o aplicativo Da TV Sinec Fique à vontade Para você estar conosco 24 horas no ar, né? E o meu programa Todas as quartas-feiras Às 16 horas Te espero com carinho Viu? Mas estamos aqui já Com a nossa querida cantora Levita Da Casa do Senhor Né, minha querida? Como você está? Tudo bem? Tudo bem É um prazer muito grande Estar aqui hoje com você Graças a Deus Para juntos adorarmos ao Senhor Que bom Graças a Deus Eu estou muito feliz Com a sua presença, viu? Eu também estou muito feliz É a primeira vez Estou um pouco nervosa Mas é um prazer As perninhas estão tremendo Né, Viviane? Então, graças a Deus Mas, Viviane Nós vamos estar conversando Já, já Né? E falando sobre o seu trabalho Seu testemunho Esse seu trabalho Que é o primeiro, né? O primeiro CD gravado O primeiro de muitos Em nome de Jesus Né? Então, estamos também Com o Pastor Gouveia Né, Pastor? Pastor, é um prazer Receber você É um prazer estar aqui contigo, Pastora É um privilégio Poder estar presente No teu programa Aqui ao vivo É algo inexpressível Graças a Deus É um privilégio Poder estar aqui nesta tarde Estou muito feliz Imagina eu Com a presença de vocês, né? Está brilhantando o meu programa Né, pessoal? Vocês sabem Eu tenho procurado Trazer para vocês Coisas maravilhosas Para o seu ministério Para a sua vida Para o seu coração Para a sua família Que bênção Até já Daqui a pouquinho Nós voltamos com Viviane louvando ao Senhor Amém, Viviane? Amém Graças a Deus A produção E a equipe aí de vocês Com muito carinho Eu quero aproveitar Essa oportunidade De mandar um grande abraço Para todos os telespectadores Da TV Sinec No Brasil E em todo mundo Que participa Que tem essa fidelidade De assistência E dizer Da nossa alegria E cumprimentar vocês Pela cobertura Aqui nessa cerimônia Solidária Que é a cerimônia do Teleton Então, eu costumo dizer Que na mesma velocidade Que o mundo se globaliza A comunicação se segmenta E regionaliza A TV Sinec já faz isso Já faz essa segmentação E tem essa linguagem universal Ela já está globalizada Então, um grande abraço Para os amigos da TV Sinec E parabéns pelo trabalho De vocês Obrigado pela presença aqui Esportes Olá, eu sou Patrícia Castro Do programa Esporte Brasil Quero mandar um grande abraço A todos os apresentadores E internautas Da TV Sinec Primeiro lugar Olá pessoal E eu quero mandar um abraço Para todos vocês da TV Sinec Aqui só toca sucesso Nós queremos mandar um grande abraço Para toda a equipe da TV Sinec Eu quero mandar um abraço Para toda a equipe da TV Sinec Primeiro lugar Em todo lugar Um beijo Para a TV Sinec 24 horas ao seu lado Glória a Deus Estamos de volta Aqui com o programa Sueli Ubaldo Em Conexão Vamos agora ouvir um louvor Com a nossa irmã Querida Viviane O meu Deus já chegou aqui Veio trazer vitória Se você acredita Se você acredita, irmão Abra a boca e dê glória Pelos olhos da fé Eu vejo anjos trabalhando Só me levando glória Desce com a vitória Sei que hoje aqui Entram alguns enfermos desanimados Pois a sua esperança Com a medicina já acabou O doutor lhe disse Seu problema é grave Pode ir pra casa São dez dias de vida Não tem outro jeito Não vai escapar Abre os olhos da fé E contemple alguém Que está em nosso meio É o todo poderoso Doutor dos doutores Que aqui já chegou Esse Deus é formado Especializado em causas impossíveis Acredite agora A doença foi embora Deus já te curou O meu Deus já chegou O meu Deus já chegou aqui Veio trazer vitória Se você acredita, irmão Abra a boca e dê glória Pelos olhos da fé Eu vejo anjos trabalhando Só me levando glória Desce com a vitória Pra esse Deus que eu falo Não existe problemas Que ele não resolva Não existe doenças Que tem o poder Pra lhe desafiar O poder da morte Diante de Deus Torna-se em nada Quando quer ele ordena E quem está morto Logo ressuscita Certo dia Um cinturião Disse, mestre Eu tenho um problema Um criado que amo Está muito enfermo E prestes a morrer Sei que eu não mereço Que entre estômago Lá na minha casa De só uma palavra Jesus ordenou E o criado estará O meu Deus já chegou aqui Veio trazer vitória Se você acredita, irmão Abra a boca e dê glória Pelos olhos da fé Eu vejo anjos trabalhando Só me levando glória Desce com a vitória O meu Deus já chegou aqui Veio trazer vitória Se você acredita, irmão Abra a boca e dê glória Pelos olhos da fé Eu vejo anjos trabalhando Só me levando glória Desce com a vitória Só me levando glória Desce com a vitória Glória a Deus Que coisa linda Como é que é o final aí? Sobe Levando glória E desce com a vitória E desce com a vitória Olha aí, gente Sobe Levando glória E desce com a vitória Então é isso que nós temos que fazer, né? Com certeza Glorificar a Deus Glorificar a Deus Somente Ele é digno, né? Porque assim recebemos nossas vitórias Não é verdade, Viviane? Viviane Vamos louvar com mais um? Vamos Em nome de Jesus Aí, pessoal Fique com Viviane Música 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 Eu queria simplesmente um pouquinho de sua atenção Pois eu vou tocar em algo que está guardado dentro do seu coração Estás ferido com o que aconteceu Pois perdestes o que mais amava E agora você diz assim E agora você diz assim Meu mundo diz amor Só me escute, pois não quero ouvir o som de sua voz Nem precisa dizer nada Sua face está dizendo tudo Eu estou com a resposta da pergunta que você me fez Te prometo que ainda hoje vou mudar seu mundo Eu vou devolver o que você perdeu Vou trazer de volta tudo que era seu Quem te ver sorrindo Quem te viu chorando de hoje em diante vai te ver sorrindo Quem te desprezou vai se arrepender Mesmo sem querer vai ter que dizer Ele é vencedor, Deus está com ele Ele é ungido Só me escute, pois não quero ouvir o som de sua voz Nem precisa dizer nada, sua face está dizendo tudo Eu estou com a resposta da pergunta que você me fez Te prometo que ainda hoje vou mudar seu mundo Você é vencedor, pode se alegrar, você é ungido Já chegou o fim desta provação, Deus está contigo Hoje o seu vaso irá transportar, Deus está agindo Ele me mandou aqui pra falar contigo Eu vou devolver o que você perdeu Vou trazer de volta tudo que era seu Quem te viu chorando de hoje em diante vai te ver sorrindo Quem te desprezou vai se arrepender Mesmo sem querer vai ter que dizer Ele é vencedor, Deus está com ele Ele é ungido Ele é vencedor Ele é vencedor, Deus está com ele Ele é ungido Ele é vencedor Ele é vencedor, Deus está com ele Ele é ungido Glória a Deus! Estamos aqui mais uma vez Olha, eu quero hoje falar mais um pouquinho do meu perfume pra você Olha que coisa, que bênção Hoje eu trouxe uma novidade Você vai ficar muito feliz Estou aqui com o nosso pastor Gouveia Onde ele é que é o empresário do meu perfume Então hoje ele vai falar alguma coisa que você possa se interessar Ele vai dar todas as coordenadas sobre como você pode conseguir um perfume tão maravilhoso como o meu Amém? Pastor, fique à vontade Tudo bem, Sueli? Graças a Deus Prazer estar aqui mais uma vez Amém Perfume da Sueli e o Baldo Essa empresa é uma empresa interessante Muitas vezes as pessoas se perguntam Como que elas começariam o seu negócio? Qual o desejo do seu negócio? Hoje nós vemos aqui a Sueli com o seu próprio perfume Sim E a Gouveia é uma empresa que foi destinada às missões É uma empresa missionária Que bênção, né pastor? Uma empresa missionária porque Boa parte do faturamento dessa empresa é investida em missões Glória a Deus! Então aquele que está adquirindo um perfume da Sueli e o Baldo Automaticamente está investindo em missões Que bênção, pastor Verdade E o que e como você faz para se ter um perfume desse? Muitas vezes... Ó, eles estão querendo saber Fala para nós, as internas Muitas vezes você sonha em ter um perfume próprio Você sonha em ter uma linha cosmética própria E a Gouveia está justamente pronta para te atender nesse sentido Porque nós desenvolvemos um perfume próprio Com uma embalagem exclusiva com o seu nome Uma embalagem própria para você Uma linha completa E essa linha nós desenvolvemos É passado por toda uma triagem É passado para a sua aprovação Para depois nós colocarmos em suas mãos E assim para o mercado E com certeza fará muito sucesso Por que ele fará muito sucesso? Sim Os nossos produtos Ele é usado Uma tecnologia de ponta Por que? Hoje em dia a área cosmética É uma área muito trabalhada É uma área muito... As pessoas procuram de forma Constante Melhorar os seus produtos Hoje nós estamos com a nanotecnologia Por que? Para darmos a melhor qualidade possível A cada cliente que nós temos Que beleza Pastor, eu estou muito contente, viu? Eu tenho ficado muito contente Feliz com o seu trabalho Me sinto honrada Em estar participando dessa empresa Nós que agradecemos Glória a Deus, né? E olha aí Vocês ouviram? É só Onde pode encontrar você, pastor? Nós estamos ali em São Caetano Na rua Monteiro Lobato Mas também pode ser nos encontrado Através do nosso telefone Posso passar aqui no ar? Pode passar tudo É o 960-599-061 960-599-061 Sim, aí fala com você mesmo Pode falar diretamente comigo Nesse telefone Sim O nosso site está no ar Isso, pode passar É www.golv.cosmeticos.com.br Repete devagarinho www.golv.cosmeticos.com.br Olha aí que bem são Meus internautas Está aí Se você quiser trabalhar Se você quiser Né, pastor? Porque, na verdade, hoje Tem muita gente fazendo isso, né? Sim Está sendo um Tipo, um mini empreendedor também Nessa área, né? Inclusive, agora Para os próximos meses Entre o mês de março e abril Nós vamos estar abrindo Novos postos de venda Onde a pessoa vai poder trabalhar Por sua conta própria E nós vamos dispor para essa pessoa Também um cartão e um microcrédito Nossa, que beleza Onde ela não vai ter Ela não tem condições de entrar hoje Para começar trabalhando Por quê? A maioria das empresas Querem que a pessoa venha E dispõe de um dinheiro Que ela não tem Sim Para começar a trabalhar Verdade Nós estamos em uma negociação Onde nós vamos conseguir Dar esse crédito Para a pessoa começar a trabalhar E qual que é o grande diferencial E a grande dificuldade Do mercado hoje Até mesmo para aqueles Que servem a Deus Muitos têm estado Com o seu nome bloqueado Verdade, pastor Não porque elas querem Porque o mercado está complicado E levou a isso, né? Levou a isso Então nós estamos colocando Um setor jurídico À disposição dessa pessoa Vamos limpar o nome dela Nossa, que beleza E vamos dar oportunidade Para ela estar trabalhando conosco Verdade Com certeza Olha aí, gente Já estamos trabalhando nesse sentido Que maravilha, pastor Que Deus abençoe Seu ministério A sua vida, viu? Que o Senhor possa te recompensar Porque, gente Indiretamente O pastor está ajudando você Ajudando qualquer pessoa Que se interessar Você não pode ficar de fora Entre em contato Repita, por favor Pastor, o seu telefone 960-599-061 Benção Graças a Deus Então agora Pastor Foi um prazer Estar com você Aqui no meu programa E passando todas Essas informações Para os nossos internautas E nós estamos agora Para um breve comercial E voltamos já já Olá, pessoal Eu sou a cantora Lucila Bacha E eu queria desejar Uma boa tarde E a paz A todos os internautas Da TV Sinec Olá, pessoal Eu sou Ivone Santos Eu quero mandar um abraço A todos os internautas Que estão conectados conosco Aqui na TV Sinec Oi, galera Sou a Akila Motok Musa e modelo Estou aqui Ligadona Com a TV Sinec Quero mandar um beijo Para todos os internautas Olá, pessoal Eu sou a cantora Andréia Barros E quero mandar um abraço A todos os internautas Que estão ligados Aqui na TV Sinec Olá, pessoal Eu sou Ivone Santos Apresentadora do programa A Hora do Sucesso Eu quero convidar vocês A estar conosco Todas as terças-feiras Às 17 horas Conto com vocês Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Meu nome é Erika E o meu é Emília É isso aí Estamos com um novo programa Aqui na TV Sinec Que se chama Sem Limita E queríamos mandar um beijo Para todos os internautas Que estão nos assistindo Um beijo para todos vocês E não percam o nosso programa Toda sexta-feira Que horário? Às 18 até às 19 É isso mesmo Um beijo a todos vocês Olá, pessoal Vocês que estão aí ligadinhos Na TV Sinec Estão convidados Para assistir o programa Dina Pinheiro Todos os sábados Das 16 às 17 horas Aqui na TV Sinec Para vocês Dina Pinheiro Olá, meu nome é Flaviane Quero mandar um abraço Para todos os internautas Da TV Sinec Aqui estou eu Cantora Gislene Rodrigues Um abraço Para todos vocês Que assistem a TV Sinec Eu também Estou ligadinha Na TV Sinec Meus queridos internautas Mais uma vez Aqui nosso programa Está maravilhoso Eu tenho certeza disso O nosso programa Está sendo abrilhantado Pelo Senhor Jesus Cristo Em primeiro lugar E a nossa querida irmã Viviane O nosso pastor Que daqui a pouco Vai trazer uma mensagem Para o seu coração Não saia daí Mas Viviane Deixa eu te perguntar uma coisa Esse trabalho teu Nasceu agora Né? Um filho seu É, meu bebê É, seu bebezinho Mas na verdade Esse já é um sonho Desde criancinha Que eu tinha Verdade E veio se realizar agora Que benção Me conta Quando você era pequena Você pensava o que? Como que você orava? Então a minha oração Quando eu era criança Eu falava assim Jesus Eu quero tanto gravar um CD Mas eu quero gravar em São Paulo Hum, não acredito E veio gravar em São Paulo E você é de onde mesmo? Eu sou de Ponta Grossa No Paraná Então, do Paraná Está em São Paulo E gravou aqui em São Paulo Vim realizar meu sonho aqui Deus cumpre mesmo, né Viviane? Ele cumpre Cumpre Ele é fiel Deus, ele é fiel E aí, me conta Como que foi Que começou tudo? Então, foi depois que eu casei Aí ele Meu marido resolveu Quem é seu marido mesmo? O Gouveia Ah, passa a Gouveia É verdade Então ele resolveu Realizar o meu sonho, né? Deus tocou no coração dele E às vezes eu falava pra ele Não, não insista, né? Deixa Deus, né? É, verdade Mas era a hora Mas ele Falava, não, vamos lá Foi uma luta Mas a gente conseguiu Graças a Deus Teve muitas lutas Mas o Senhor Jesus Mas quem não tem luta Não tem vitória, né Viviane? E aí me fala Como foi o repertório? Esse repertório Está lindo o seu CD Pelo menos essas duas músicas Que eu já estou ouvindo aí E algumas que eu já conheço Da internet Eu vejo o seu trabalho Muito bonito Então, o repertório foi feito Pela dupla Os Filhos do Rei Sim Que na verdade Hoje eles estão Indo no Mato Grosso, né? Sim Então foi eles Trazemos ele aqui No meu programa É, vamos trazer ele aqui Foi eles que fizeram, né? Eles que deram total apoio Pra gente E estiveram junto, né? Porque como era o primeiro A gente não tinha muita noção E vocês A composição A composição é deles também Também Todas as músicas suas Todas as músicas dele Que bem são, Viviane Ficou feliz por você, viu? Amém Glória a Deus E assim, você já tem intenção De fazer o segundo trabalho? Tenho sim Já está se preparando Já estou pensando nisso É isso? Está vendo? É assim, abre a porta E a gente vai passando É verdade Já estou pensando no próximo Já nas músicas No ritmo Graças Olha, sou compositora, né? Você sabe É verdade Estou aí, certo? Se precisar das minhas músicas, né? Verdade E assim, a gente vai se unindo E quão bom e quão suave É que os irmãos vivam em união Amém E Deus vai trabalhando E nos abençoando Amém Ele é fiel Não é verdade? Ele é fiel Agora, deixa eu te falar E você está indo bastante Para as igrejas Sim, estou saindo bastante Está tendo bastante convite Sim É assim, quando alguém quer convidá-la Como ele faz? Vai para o meio? Ou seu telefone? Ou uma assessoria? Como que funciona? Para você estar sendo convidada? Passa o seu telefone, né? Na verdade, é mais pela página, né? Sim É a página do Face? Isso Então, passa para os internautas o seu Face Então, você pode curtir Que é cantora Viviane Schneider Viviane Schneider E vamos sair em revistas Vamos É Vamos estar aí, né? Com certeza Para poder esse trabalho teu ir para frente Que é um trabalho muito valioso Diante dos olhos de Deus Eu te abençoo, viu? Com toda sorte de bênçãos Amém Que sejam muitos e muitos trabalhos E que você possa louvar muito Em muitos lugares Amém Porque você é uma ungida do Senhor Eu sinto a unção de Deus Glória a Deus Na sua vida Amém Que Deus te abençoe Amém Foi um prazer recebê-la, viu? Para mim também foi um prazer Você vai louvar Você vai louvar daqui a pouquinho Amém Em nome de Jesus Então, nosso pastor Nós vamos agora ouvir, internautas Uma mensagem Com o nosso pastor Direto do coração de Deus Para o nosso coração Amém, pastor? Amém Fica à vontade Hoje em dia Nós temos ouvido muito falar Sobre crise Crise no mercado Pessoas preocupadas Em manter o seu emprego Preocupadas Em o que fazer Será que eu vou estar trabalhando amanhã? Será que a minha empresa Vai estar funcionando amanhã? Nós temos que nos lembrar Que nós servimos a um Deus Que tudo pode E que tudo faz Nós servimos a um Deus Que Ele é criador de todas as coisas E a minha vida E a sua vida Está nas mãos dEle Então, o que o Senhor colocou No meu coração Nesta tarde Para falar para cada amado irmão É que se o Senhor Está cuidando de você Não temas Não temas por quê? O profeta messiânico diz Que aquele que olha para o Senhor Se arrepende dos seus maus caminhos E vai em direção a Ele Ele para nos céus E ouve Esteve os seus ouvidos Para ouvir a sua oração Muitas vezes nós paramos Para olhar para a sexta-feira A sexta-feira da crucificação Hoje nós olhamos para o lado E nós pensamos no nosso emprego Nós pensamos na nossa família Mas o que o Senhor fala para nós? Não olhe para a sexta-feira Olhe para o domingo da ressurreição E o que é o domingo da ressurreição? O domingo da ressurreição É o milagre do Senhor na tua vida É o milagre de Deus Na vida daqueles que creem Daqueles que se voltam para o Senhor Da vida daqueles que estão no caminho dos céus Se você tem andado no caminho do Senhor Saiba que Ele há de te guardar Se você tem procurado andar no caminho do Senhor E não tem tido forças muitas vezes Para estar buscando a Deus Abra a sua Bíblia Quando você abrir ela O Senhor vai falar diretamente com você Ele vai falar algo ao seu coração E vai te trazer o que? Sustento para a sua alma Vai te trazer vida Vai te trazer uma vida em abundância Uma paz que excede todo entendimento E essa paz vai entrar na tua vida E vai transformar você E que você possa ficar com essa palavra Não olhe mais para a sexta-feira da crucificação Mas olhe para o domingo da ressurreição Porque é aí que está o seu milagre E o Senhor tem falado isso ao meu coração, pastora Glória a Deus por isso As pessoas têm olhado para o dia de hoje Para o atual momento do nosso país Verdade Mas nós que servimos ao Senhor Nós não temos que olhar para a situação do país Para a crise Nós não dependemos da crise Dependemos de? Cristo Cristo Nós dependemos de Cristo Cristo é quem comanda a nossa vida Verdade É por isso que a senhora está aqui com esse programa lindo Amém É por isso que o seu perfume está bombando no mercado Glória a Deus Porque Cristo é quem caminha conosco Amém, Jesus Eu entrego para cada amado irmão Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Confia nele E tudo mais ele fará Verdade, pastor É só entregar a vida ao Senhor, né? É só entregar a vida ao Senhor Como que a pessoa faz, pastor? Para entregar a vida? Faça um apelo aí, pastor Você que quer aceitar ao Senhor como teu Salvador Coloca a mão no seu coração Vai Se entregue para ele agora Reconheça ele como o único Senhor e Salvador da sua vida Amém, Jesus E ele vai transformar a sua vida Glória a Deus Receba Receba a transformação de Cristo na sua vida, na sua alma Em nome de Jesus Nós te entregamos neste momento No trono de Deus Com toda sorte de bênçãos e vitórias para a sua vida Para a sua alma Que a tristeza se transforme em alegria Que a falta de paz seja preenchida Totalmente de paz a sua vida Em nome de Jesus Seja abençoado Amém? Queridos internautas Mais uma vez Louvando com a nossa querida irmã Viviane Schneider O nosso Deus está à procura De alguém que queira trabalhar Porque o dia está passando E a noite vai chegar Milhares estão perecendo Milhões não tem pra onde ir A crise está dominando E o pecado arrasando Em todas as nações A África do Sul está gritando assim Alguém estenda as mãos de compaixão pra mim A Grécia está dizendo Me ajude Eu também preciso No Chile, no Japão e também no Brasil Por todas as nações existe alguém sofrendo Se encha de poder e vai Porque Deus é contigo É hora de salvar as almas que estão no abismo Estão sofrendo e correndo perigo Estão dizendo Ouça minha voz E você aí Dizendo ter um coração missionário Mas nunca decide Nunca diz Eu vou Levanta e vai Porque Deus é contigo A África do Sul está gritando assim Alguém estenda a mão de compaixão pra mim A Grécia está dizendo Me ajude Eu também preciso No Chile, no Japão e também no Brasil Por todas as nações existe alguém sofrendo Se encha de poder e vai Porque Deus é contigo E Deus vai te usar Pra profetizar Para libertar os que estão cativos Vai quebrar as torrentes Abre as prisões Vai provar pra todos que Ele está contigo Onde tu espor as mãos A bênção vai estar Quem estiver doente E curado será Tenha coragem Levanta e vai Porque Deus é contigo Tenha coragem Levanta e vai Você é o escolhido Tenha coragem Levanta e vai Você é o escolhido Glória a Deus Glória a Deus Que coisa linda Muito lindo Parabéns Essa música está um assim Radiante Não que as outras não estejam Mas essa está um espetáculo Viu? Glória a Deus Então você é um escolhido Não é isso? É verdade Essa mensagem é muito linda É muito forte Né? Porque às vezes a pessoa pensa assim Eu não sou nada O que eu estou fazendo nesse mundo? Você é um escolhido Né? Como o pastor nos entregou Agora há pouco Entregue o seu caminho ao Senhor Confia nele E o resto ele vai fazer Né? Glória a Deus Então nós vamos agora terminar Né? Com o seu contato Você já deu Né? E vamos agora terminar Nosso programinha Já estamos chegando no final Gente Passa tão rapidinho Né? Você viu que rápido Nosso pastor Que está aqui conosco Nós vamos agora Despedir dos nossos internautas Com um grande beijo E esperando vocês daqui a pouco voltarem Vou voltar no nosso programa Esse programa aqui é de vocês Amém? Queridos internautas Até quarta-feira que vem Grande beijo no seu coração E meu Deus é do céu E ninguém me reconheça Cultural Estado